Olá, gostaria de vos convidar a participar no 3º Congresso de Formação e Inovação que vai decorrer em Matosinhos, no Salão de Nobre da Câmara Municipal, no dia 6 de novembro. Vai ser durante todo o dia. Nós vamos participar da parte da tarde e este momento também será transmitido em direto em vascomarques.com. Portanto, poderá inscrever-se para ir presencialmente ou vir presencialmente mediante a inscrição ou então ver em direto em vascomarques.com. Fico ao convite para nos acompanhar nesta grande iniciativa para partilha de conhecimento nesta área da formação.